Irineu Macedo de Albuquerque, José Urbano, Luiz Moraes, João Carlos de Mendonça, Assuero Alves da Silva, Assuero Alves da Silva, Assuero Alves da Silva, Assuero Alves da Silva, nos encontramos no Campo Santo, cemitério público da imortal e lendária cidade de Goiânia, no dia 3 de novembro de 2019. Ontem tivemos o feriado nacional do dia de finados. Ainda encontramos o Campo Santo adornado com flores que simbolizam a saudade dos entes queridos. Marcas de velas que foram acesas, significando a nossa fé na ressurreição dos mortos. E as marcas da saudade, das lágrimas derramadas neste lugar que é a morada da saudade por excelência. As flores murcham, as velas se apagam, as lágrimas evaporam. Já nos ensina o grande doutor da igreja, Santo Agostinho, somente as orações, as preces sobem ao coração de Deus. Nos encontramos respeitosamente diante da sepultura, onde se encontra inumado o corpo do saudoso Assuero Alves da Silva. De saudosa e imperecível memória, grande benfeitor da nossa querida, eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Em minhas mãos, a magnífica obra do doutor desembargador Josué Antônio Fonseca de Sena, intitulada Goiânia em Versos e Prosa. Para homenagear este grande homem, que muito fez por Goiânia, em um modo destacado, especial, pela sociedade 12 de outubro, Saboeira. Mas antes de discorrermos sobre a vida deste grande homem, sobre o seu legado, sobre a sua obra, convido você a se inscrever no canal do Youtube, intitulado Águia de Goiânia. Se inscreva, ative as notificações e vamos juntos conhecer a nossa história. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe, porque a nossa obrigação, nosso dever moral, a bem da verdade, é levar ao conhecimento de todos que nos cercam a história de Goiânia, dos homens e mulheres de ontem e de hoje, que tanto fizeram pela nossa terra e que se encontram sepultados neste Campo Santo ou em qualquer parte do Brasil e do mundo. Lá chegaremos para prestar as devidas homenagens. Homenagens. Compartilhe, se inscreva no nosso canal e vamos juntos propagando a história da nossa cidade. Pois Assuero Alves da Silva faz parte da história de Goiânia. No livro do Dr. Josué, a página 256, há o seguinte registro. Assuero Alves da Silva, filho de José Alves da Silva e Silvina Marcolino de Sousa, nasceu na então vila de Goiânia, em 1 de 7 de 1925. Hoje, a conhecida e próspera cidade de Condado, a antiga Goiânia. E bem jovem, veio morar e ganhar a vida em Goiânia. Ingressou como aluno na Saboeira, onde aprendeu a tocar clarineta e saxofone, com sua primeira tocada em 8 de dezembro de 1941. Sua primeira tocada no dia festivo da Imaculada Conceição. Estabelecido comercialmente na Rua Cordeiro de Farias, com o restaurante Recanto Gaúcho. Quem não se lembra do Recanto Gaúcho, com sua comida saborosa e umas coxinhas de sabor inigualável. Chega a nos dar água na boca, recordar as coxinhas do Recanto Gaúcho. A alimentação daquele lugar tão aconchegante da gastronomia goianense. Também desenvolvia atividades de agricultor e pecuarista. Por décadas, foi mestre da banda musical Saboeira. E presidente da sociedade 12 de outubro, que mantém e cedia a banda. Imensurável o lastro de serviços prestados, de açuero àquela querida banda, àquela sociedade. Reconhecido como detentor de grande amor pela Saboeira, um dos seus mais fervorosos entusiastas, segundo Mário Rodrigues, do Nascimento, em Crônicas Goianenses. Pertenceu ao Laios Clubes de Goiana e integrou a loja maçônica Fraternidade e Progresso. Por isso a razão das luvas, de outros elementos deste início de vídeo, para fazer referência a este grande maçom. Sob sua regência, a Saboeira gravou um DVD contendo o Hino de Goiana, de autoria de Álvaro Guerra, que se encontra também sepultado neste Campo Santo. E diversas peças musicais e compositores da dita banda musical. Presidiu em sua gestão as festividades do Sesc Centenário da Banda. Era casado com Maria Luzia de Sousa Alves, conhecida por Lusa, 25 de 2 de 28 a 19 de 11 de 2001. Pais de Alberico, Aldaci, Almir, Aldemar e Alberto de Sousa Alves. A partir da morte da esposa, Assuero entrou em um progressivo estado de apatia e abatimento, falecendo em 18 de julho de 2006 e sendo sepultado ao lado dela, no cemitério das Quintas, onde aqui nos encontramos, prestando justa e comovente homenagem em nome do povo aguerrido da imortal cidade de Goiana. Em seu livro, Goiana, Pequena Nação do Mundo, página 120, assim depõe Salvandir Tavares sobre Dona Lusa e Assuero, à época ainda vivos. Lusa, chamada, transportou-se cercada de amizade e do carinho de todos os seus. O Assuero, entretanto, com seu aspecto triste, desconsolado, com um semblante pesado e solitário, foi assim que fui encontrar o meu velho amigo em sua residência. Era um casal muito unido, em todos os sentidos, religioso, social, comercial e familiar. Mãe de uma família numerosa, querida por todos nesta cidade. Dividia com o marido toda a responsabilidade de suas vidas, tudo dentro da maior amizade e compreensão mútuas. Fui seu vizinho, disse Salvandir, e privei de sua amizade, e sou testemunha de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação e de todas as suas iniciativas. Sempre alegre e prestativa para todos. Aqui, a homenagem de Salvandir a este distinto casal, seu Assuero e Dona Lusa. E a homenagem em torno deste túmulo, respeitosamente, para reverenciar a obra de Assuero Alves da Silva, grande benfeitor de Goiana. Diante da sepultura, onde se encontra inumado o seu corpo, as homenagens, a gratidão, o reconhecimento do povo de Goiana, por todo o seu trabalho, à frente da sociedade 12 de Outubro Saboeira, e daquela banda que orgulha Goiana, que faz vibrar os nossos corações por meio dos seus metais Sesc Centenários, e que ajuda também a dar nome à Goiana, como a Milão Brasileira. Vamos juntos propagar a nossa história, trazer o trabalho de grandes homens, como Assuero Alves da Silva, nascida 1 de 7 de 1925, e falecida 18 de 7 de 2006, para que o exemplo de seu Assuero possa servir de estímulo para a geração presente e para a geração que está por vir. Homem que destacou-se na loja maçônica Fraternidade e Progresso, e à frente, como regente, maestro, da banda querida Saboeira da nossa cidade. Pois a história de seu Assuero mistura-se à história de Goiana, e glorificam Pernambuco, engrandecem o Brasil. Se inscreva no canal do Youtube Águia de Goiana, e vamos juntos propagar a história do nosso povo para a geração presente e a geração que está por vir.